Música 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 o tempo dá um dia e fala os pensamentos são o brate o brate ele disse eu vou pagar prova minha irmã e eu vou falar com o dia a cidade eu não vou eu acho que o dia vi viva eu não vou da a mim como eu posso ficar com isso? é impossível eu disse o dia é se não faz minha mãe ela às vezes eu posso dar uma se Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.